O Jô Todinho causou ontem na estreia do programa dela, né, no Multishow. Aliás, estava inspirada, quer ver? É. Ai, gente, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Meu primeiro programa e hoje é a estreia. E a minha convidada é uma pessoa que me levou à loucura, é? É, mexeu com a minha pressão. Ela, dona da p*** toda. Juliana Paz. Sua gostosa, maravilhosa. Jojo, nove e meia. Beijo da gorda. Que linda, né, gente? Já vai ter menininha aí, coitada. O que ela colocou? Adorei. Olha só, gente, aí fez a chamadinha para o programa e durante o programa começou a tocar aquele hit. Coloca aí, Gabriel. Batum Cereja, do Israel e Rodolfo. Vamos ver? Esse ali. Essa música aí. Essa raiva. Bom, musiquinha tocando, a Jojo não perdeu tempo e mandou um recado para o Rodolfo. Sabe o que ela disse? Te pego, hein? Já sei que tá solteiro. Eita! Papato! Me agradecer que ela mandou um recado na lata. Papato! Mas te pego! Papato! Papato! Teve retorno? Não, por enquanto não. Agora, teve mais. A Jojo comentou também que ela via novelas e se imaginava beijando os atores. O Sérgio Maroni e o Henrique Castelo. Sérgio Maroni não. Sérgio Maroni não, Sérgio Maroni não, dona Jojo. Mas assim, do Sérgio Maroni, ela foi no programa do Faro, lá na época da Fazenda, e ela comentou que queria muito conhecer o Sérgio Maroni. E o Sérgio Maroni, assim como ele fez comigo, ele gravou um vídeo para a Jojo também. Mas para a Jojo, ele gravou um vídeo para mim e ele falou ao vivo. Ele mandou a quacha para você, bonita. Me deu cueca. Me deu cueca. Cueca com uma preada de bicicleta. Mas eu amo a Jojo, muito sucesso para você no programa, viu Jojo? Vai arrasar. Na cueca tinha uma freada de bicicleta. Não, não tinha, sim. Você não viu? Não, mas você pode até, como dizia lá o Nelson Rubens, pode até aumentar, mas não pode mentir. Não, mas tinha uma freada de bicicleta que eu vi. Não tinha freada nada, mas a cueca era usada e foi a cueca que ele usou no comercial. E a cueca está comigo. É minha essa coisa. Você guarda mesmo a cueca? Claro que eu guardo a cueca. Com todo respeito, porque é presente de fã, né? Você é fã, né? Com todo respeito. Com todo respeito.